É isso aí pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações e gente, é triste, 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 triste saber que os poderosos aí, não vou nem falar o nome, estão soltando os maiores bandidos do Brasil, os maiores, maior esquema de corrupção, da Lava Jato e entre tantas outras coisas aí, né, os caras estão liberando o Cabral, anulando mais 5 ou 6 processos, 7 processos dele, mais uma vez, né, alguma coisa deve ter rolado ali, e alguma coisa, como diz o Barbudinho, né, mas muito grosso, deve ter entrado pra esses caras anular os processos desse camarada aí, né, mas entrou muito grosso, e isso aí só diz aos outros políticos que estão lá no poder que pode fazer que se der B.O., daqui a pouco vocês estão na rua e vão só curtir aposentado com toda a grana que roubaram, né, porque é muita grana, e os caras conseguiram se aposentar com a grana que eles roubaram, porque só de juros isso rende por mês em uma renda fixa não está escrito, né, pessoal. E a Justiça Federal anulou mais três condenações na Lava Jato contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As sentenças, que somavam aproximadamente 40 anos de prisão, eram referentes a desdobramentos de investigações conduzidas pela Força-Tarefa de Procuradores do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a incompetência da Sétima Vara Federal Criminal para julgar as ações. Na prática, o efeito da decisão não é significativo, já que a pena do ex-governador Fluminense passou de 400 para pouco mais de 335 anos. Em fevereiro do ano passado, Cabral teve a prisão domiciliar revogada, mas não foi inocentado das acusações. Em nota, a defesa de Cabral comemorou a decisão e disse que as anulações reconhecem, abre aspas, as atrocidades processuais, fecha aspas, presentes no caso. Bom, consta, pode não ter efeito prático aí, ele continua com 350 anos de condenação, mas é simbólico, né, mais uma derrota aí para a Lava Jato nessa anulação de três sentenças contra Sérgio Cabral. É, ele continua também livre, leve e solto e sambando, né, e bancando o influencer e por aí vai. Enquanto alguém como eu, né, jornalista, que não cometeu nenhum crime, tem contas bancárias congeladas há mais de um ano, passaporte cancelado, não posso sequer ir para o meu país, e censura nas redes sociais. Isso mostra o que está acontecendo com o Brasil, o grau de inversão de valores. É, como diz o mestre Augusto Nunes, é o faroeste à brasileira em que bandidos perseguem mocinhos. Eu acho muito ilustrativo para o caso do Sérgio Cabral, apenas não, mas em geral, a entrevista que concedeu agora essa semana Gilmar Mendes para o valor econômico, sobre os dez anos da Lava Jato. E ali fica muito claro, não só os ciúmes que ele sente pela operação mais bem sucedida de combate à corrupção no país, como o fato de que começou a incomodar mesmo, até porque todos eles deram uma guinada no discurso, quando chegou perto de Tucanos. Até então eles estavam elogiando o combate à corrupção na Lava Jato. O terceiro item que chama a atenção nessa entrevista é o fato de que tudo aquilo que o Gilmar Mendes denuncia na operação Lava Jato como supostos excessos, abusos, o STF vem fazendo de forma muito pior. Por exemplo, delação premiada virou tortura na Lava Jato e hoje instrumento de perseguição, inclusive com pesca probatória e tudo, de bolsonaristas. E, por fim, até mesmo a falta de pudor, eu diria, para mostrar o que está acontecendo na prática. Gilmar Mendes chega a dizer que o ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol estão tendo punições muito suaves para os crimes que eles cometeram na Lava Jato. Eu poderia jurar que as punições, no caso de Deltan e potencialmente de Sérgio Moro, no TSE tinha a ver com crime eleitoral. Mas o Brasil anda tão esquisito e virou várzea, um negócio escancarado à luz do dia em praça pública, que o ministro Gilmar Mendes diz que essas punições aí são suaves porque eles cometeram. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A punição no TSE não deveria ter nada a ver com supostos crimes à frente da Lava Jato. Então, essa é a situação de metástase que a corrupção está no Brasil hoje. Eles tomaram poder de vez, estão assanhados. Sérgio Cabral, quem sabe, pode ser até eleito aí, pode ser governador de novo do Rio de Janeiro. Por que não, né? E pedir indenização ao Estado por tudo que ele sofreu, tadinho. Ele que confessou os crimes. É muito estranho, mas é o Brasil. Eita, Fabi, a gente ainda pode pagar essa conta? Que risco. É só antes de te ouvir, eu vou pedir para a gente exibir, mais uma vez, já passamos aqui várias vezes esse vídeo, mas sempre a internet não perdoa a gente lembrar de Sérgio Cabral falando em falta de pudor. Ele que admitiu, confessou ao juiz Marcelo Bretas que tem um vício, um apego ao poder, ao dinheiro. Esse meu erro, meu de postura, de apego ao poder, ao dinheiro, a tudo isso, isso é um vício. Fabi, olha, é complicado, hein? Sim, porque aguento o repuxo você que é brasileiro, porque você é obrigado a entender que Bolsonaro está inelegível porque fez reunião como presidente da República com embaixadores. Ele declarou algum crime lá, né, com os embaixadores? Não. E agora, o Cabral, que está soltinho da Silva Livre, né? Está aí pronto para a próxima, como se nada fosse. E aí tentam criminalizar os juízes. É o Brasil completamente invertido. Existem erros na Lava Jato? Sim, existe. Agora, não dá para comparar o que está sendo feito hoje. O Consta citou, mas não dá. Por exemplo, hoje, Felipe Martins, o capitão que a gente mencionou, todo mundo está preso por fase de inquérito, não tem denúncia. Na época da Lava Jato, esse pessoal aí tinha ampla defesa de verdade. Tanto é que ficaram jogando os dados até colar esse negócio aí de incompetência de lugar. Agora, o que seria importante? Vamos lá. Você que é o cidadão comum que está do outro lado. Meu senhor e minha senhora que estão sentados nos vendo hoje à noite. O que é importante quando se faz uma apuração criminal? Qualquer criança vai responder. Que se apure a responsabilidade do crime. Se tem crime e quem fez. Ah, pegou? Fez crime? Tem confissão? Nossa, réu confesso? Então, isso deveria importar para a justiça acima de tudo. Acima de competência. E aí, o grande probleminha é que essa incompetência, quando é declarada, acaba dando prescrição. Porque é você remeter para o juízo competente, e aí tem a prescrição que ocorre nesses processos. E, por exemplo, em casos de pessoas mais velhas, que já tem o benefício ali, porque canalhas também envelhecem, aí a prescrição é pela metade, como ocorreu nos casos do Lula. Então, de inocente, gente, esse pessoal não tem. Mas aguenta o repuxo, porque Sérgio Cabral pode aí sambar e vir eleito, e o presidente Bolsonaro, inelegível, porque se resolveu, né, bater um papo ali com os embaixadores, e era uma contra-argumentação do ministro Fachin. Nunca se esqueça disso. Bom, agora, 18 horas e 50 minutos, estamos com o novencês em oeste sem filtro. O deputado Gustavo Geyer apresentou, na última sexta-feira, uma denúncia contra Lula no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra Yanomamis. No documento, o parlamentar apresentou dados que provam o recorde de mortes de indígenas desde o início do governo petista. A denúncia também aponta para uma crise humanitária acentuada pela mineração ilegal e desmatamento nas terras Yanomami, localizada entre os estados do Amazonas e Roraima. Em um vídeo na internet, Geyer argumenta que as promessas de Lula de reduzir a mortalidade de indígenas na região não foram cumpridas. Agora vamos forçar, vamos fazer pressão na imprensa internacional, inclusive eu irei para os Estados Unidos na próxima semana, justamente para levar essa denúncia, para ser ouvido no Congresso, de que Lula está destruindo a Amazônia, recorde de queimadas e deflorestamento na nossa Amazônia, e recorde de mortes no povo Yanomami. E aí, Carlos Kast, deputado Gustavo Geyer, então, denunciando Lula, ao Tribunal de Haia por genocídio dos Yanomamis. Poderia ser o governo anterior, né? Aquela confusão, mas enfim, tem dados e números mostrando que o último ano do governo Lula em relação aos indígenas não foi nada bem. Pois é, vamos lá. É uma denúncia simbólica, evidentemente. Dificilmente o Tribunal Operando Internacional vai atuar, porque para comprovar um genocídio é preciso de uma série de características, precisa aprovar a vontade do governo de eliminar em todo, em parte, um grupo social, étnico, racial, religioso, cultural, enfim, não é esse o caso. É simplesmente incompetência no caso do governo Lula, é descaso, é incapacidade de administrar o Brasil, mesmo tendo quase 40 ministérios, ministérios, inclusive um dedicado só para isso, temos mais mortes hoje do que no governo Bolsonaro de indígenas. Não importa se é 6, 12, 14, 40, 200, mas temos um fato que são mais indígenas e estão morrendo durante o governo Lula do que morreram durante o governo Bolsonaro. Aqui na Oeste também a gente foi atrás dos números, o governo tentou omitir as informações, tivemos acesso, graças à lei de acesso à informação, a esses dados, e o meu colega Edilson Salgueiro aqui publicou a matéria, inclusive depois de Silbinha consegui colocar a matéria aqui, a gente mostra para o nosso público, por isso é importante assinar a Revista Oeste para ficar informado sobre o que de fato está acontecendo no Brasil, porque esses dados em nenhum outro lugar você os encontraria, essas informações em nenhum outro veículo você conseguiria encontrá-las. E aqui na Oeste a gente trouxe os dados de verdade que depois foram replicados por todos os outros veículos da velha mídia, que agora estão utilizando a Revista Oeste como fonte. Ou seja, muito obrigado, estamos honrados e continuaremos colaborando com todos vocês para trazer a verdade para os brasileiros. Mas voltando à denúncia do deputado Gaia, é uma questão simbólica, é um ato que demonstra como era um absurdo aquilo que foi feito contra o governo Bolsonaro no passado, não vai ter nenhum efeito prático, mas também é um sinal para o mundo de que temos um problema no Brasil. Temos um governo que não está conseguindo sequer manter as suas promessas e está perdendo um atrás do outro todas as razões, todos os argumentos pelo qual foi eleito. Agora, o próximo genocídio, a próxima acusação de genocídio, a primeira foi com os Yanomamis, a segunda será com a dengue, porque estamos tendo milhares de vítimas, milhões de casos de dengue, o ano apenas começou, a incompetência da ministra Nízia Trindade, se querem comprar vacinas, que há um ano foram liberadas pela Anvisa, está criando uma catástrofe sanitária no Brasil e um desastre em número de mortes e de consequências também para as pessoas e para o país como um todo, porque isso também abaixa o PIB nacional. Então, temos mais uma denúncia chegando sobre genocídio contra o governo, com certeza. Mas, Cauti, sobre a questão da dengue, esse país já teve crises de dengue que foram evitadas com o trabalho de prevenção, com fumacê, com orientação das pessoas lá em setembro, sempre começava em setembro, outubro porque vem a primavera, temporada de chuvas e tudo mais. Então, você já fazia aquela... O Ministério da Saúde claudicou, para usar uma expressão do direito, mas foi incompetente justamente em não liderar exatamente esse tipo de orientação, de passar aos municípios, aos governos estaduais, que estão fazendo da maneira como podem. Mas, cadê a orientação do Ministério da Saúde? Porque, ah, estão culpando o El Ninho. Pô, o El Ninho era previsível também. Estão culpando o quê? O verão? Bom, o verão chove. Qual a novidade nisso? Então... O Conso, a gente está falando aqui do deputado Gustavo Gair, deixa eu aproveitar aqui que na semana que vem, ele e um grupo de parlamentares vai estar aí nos Estados Unidos para falar no parlamento americano, justamente para denunciar os abusos. É, pessoal, é isso aí, né? Abraão, soltinho da Silva, podendo fazer o que bem quer da vida. Muita força no bolso. Aposentado. Mas, como ele disse, né? Ele tem gana pelo poder. É uma paixão. Não é só ele, tá, gente? Galera ali. É uma galera ali que tem essa mesma gana. Uma galera ali no poder que tem essa mesma sede, né? Sede de poder. E isso está afetando diretamente o povo brasileiro. Porque, assim, é errado ter sede de poder? Eu acho que não, né? Desde que a pessoa não precise subir em cima de ninguém, como eles fazem, né? É um poder às custas do sacrifício do povo brasileiro que acorda todo dia cedo para trabalhar, para pagar imposto. Trabalha meio ano para pagar imposto, para não ver resultados. Tudo que o povo precisa de órgão público é com humilhação, né? Eles parece que é a ordem que vem de cima é humilhar o povo ao máximo possível para que o povo tenha, sei lá, alguma visão de que aquilo ali é um benefício. Olha, eu tive que correr atrás desse benefício aqui. Eu não consigo entender. Não tem a necessidade da humilhação toda que as pessoas passam para quando precisa de algum órgão público. É igual a fila da caixa, né? O banco que dá perrengue é essa fila aí. É mais ou menos nessa pegada aí, né? Com custo estimado quase 200 milhões agências serão contratadas pelo governo Lula para cuidar de redes sociais. Se é o Bolsonaro, gente, imagina o tamanho do burburinho que isso aí estaria dando, né? Mas como é o amor, tá tudo bem, tá tranquilo, tá favorável, né? Como diz aquela música. 200 milhões com redes sociais e cortou Bolsa Família de muita gente para fazer isso aí, né? Cortou Bolsa Família, imposto nos aplicativos e tem muita gente idiota ou bobó cheira cheira que acredita nesse cara. É complicado demais, gente. É triste, é triste saber que as pessoas estão enganadas e gostam, amam ser enganadas. Porque ele tem um discurso para minorias, ele tem um discurso para os pobres, né? Que a culpa é da sociedade, não é sua, não é do governo, é sempre da sociedade, né? É, pessoal, infelizmente, o brasileiro ele é formado desde o berço a ser bobó cheira cheira. Mas tem muita gente que não está preparada para isso. marcas.